Boa noite, pessoal. A gente vai dar início aqui nosso segundo dia, nossa última aula da inaugural com a doutora Thalita Braga. Vou apresentar ela aqui para vocês para a gente já começar. A Thalita, ela é médica psiquiatra formada pela Universidade Católica de Brasília, é professora na disciplina de psiquiatria, né, no curso de medicina da Univangélica, é médica psiquiatra e preceptora na residência médica em psiquiatria no Pax, que é o Instituto de Psiquiatria em Goiânia. Agora ela está atendendo no edifício London Eye, aqui em Nápoles, né, Thalita? E ela também tem experiência na área de medicina, com ênfase em psiquiatria geral, psiquiatria da infância e adolescência, e é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Psiquiátrica Goiânia, e ela também é coordenadora da nossa liga. Então, a gente pode começar. Muito obrigada pela disponibilidade, sempre disponível para a gente, e é isso, pode começar. Eu que agradeço, gente, Letícia, e a todos os organizadores e todos os participantes, boa noite, obrigada e parabéns aí pela participação, pelo interesse na liga, nos assuntos científicos, na psiquiatria, é sempre muito bom falar com gente que quer aprender, né, gente, porque acho que, acho ou não, tenho certeza absoluta que conhecimento nunca é demais, é uma coisa que você fala, ah, pra que eu tô aprendendo isso, pra que eu tô escutando isso aqui, gente? Conhecimento te faz chegar em outro nível da vida, assim, não necessariamente em dinheiro, quer dizer assim, você, o conhecimento te traz estrutura, te traz prazer, te traz esperança de coisas melhores, te traz conhecimento de falar se aquilo é bom ou não, e você ter base pra argumentar qualquer coisa. Enfim, conhecimento é tudo de bom. Por isso que eu tô argumentando tanto isso, gente, pra você, numa terça-feira, seis horas da tarde, tarde chuvosa em Anápolis, e eu trabalho em Anápolis e Goiânia, moro em Goiânia, mas hoje, inclusive, assim, eu dei aula agora em Anápolis, mas pela chuva forte que caiu aqui, eu decidi dormir na casa da minha mãe, que ela mora aqui em Anápolis. Até por isso que tá aqui meu quadro aqui, gente, ó, quando eu tinha 15 anos, é meu quadro de 15 anos, não sei se dá pra ver, que vai lá o ser humano ali com 15 anos, um quadro aqui na minha cama de adolescente. Mas vamos lá. Hoje o nosso tema é sobre transtornos alimentares, que é um tema extremamente importante, gente, muito, muito, muito. Por quê? Porque a gente sabe que muita gente que tem transtorno alimentar não chega no psiquiatra, eles vão, muitas vezes, pros endocrinologistas, eles vão pra nutrólogo ou pseudo-nutrólogo, vamos dizer assim, pessoas que nem têm formação nessa área, que só fazem um cursinho e fica pedindo um monte de exame caro e quer colocar os tal do chip de beleza e de querer fazer você emagrecer a todo custo. Então, assim, ó, a gente tem que ter bastante cuidado, gente, porque transtorno alimentar é uma coisa séria, tem que ser tratada com muita seriedade, porque pode, inclusive, levar à morte, anorexias graves, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de cada um. É uma aula breve, vou tentar, assim, dar uma pincelada em cada transtorno. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir, inclusive, durante a aula, mandando perguntas até no chat aqui, né, no chat, sei lá, pra vocês irem interagindo, mas só pra vocês ficarem bem tranquilos, que é pra ser uma aula interativa. E, assim, gente, com essa ditadura da beleza, da magreza, o que que acontece? As mulheres, principalmente, homens também, mas tem esse... Essa coisa de que a magreza, o percentual de gordura baixíssimo, com, ai, agora eu só posso comer isso, não posso comer aquilo, e virou uma vibe de seguir blogueiros, seguir pessoas que só têm o corpo travado, que usam um monte de hormônio, e as pessoas começam a, desde muito tempo, né, a ter anorexia, bulimia, e vamos ver o que que são esses transtornos que estão presentes na nossa vida e como que podemos ajudar e evitar e identificar também, né. Então, assim, gente, comer, hum, que delícia, né, é essencial pra viver. Uma picainha na brasa ali, ó, quentinha, bem no ponto ali, ó, salgadinho, uma coca gelada, ou uma cerveja pra quem gosta, ou aquele bolo ali, ó, derramando de cenoura, aquele brigadeiro, se pegar uma colher que derrete na boca, ou aquela pizza maravilhosa, cheia de queijo, e tem um monte de gente que deve estar salivando nesse momento. Isso é a fase pré-alimentar, né, a salivação do desejo. Mas, hein, meu cabelo tá bagunçado hoje, não sei o que que foi. Mas, enfim, gente, comer é bom demais. Quem, se você odeia comer, você não existe, você não estaria aqui, porque você já estaria exterminado. Mas, pela evolução... Gente, comida é bom, só que tu tem limite. Às vezes a gente come, acha bom, ok. Mas tem hora, gente, que o humano começa a comer além do que deveria, não é só pra sustentar, pra viver, pra ter energia, como se fosse nos primórdios lá da humanidade, você caçar, lutar, de você fazer toda aquela coisa pra sobreviver. A gente, hoje em dia, come e vai comendo alimentos hipercalóricos, não necessariamente pra sobreviver, mas acaba comendo, inclusive, por compulsão. Aí vamos ver o que que é cada coisa. Gente, não é piada isso aqui, chama pica mesmo, tá? O primeiro transtorno alimentar, inclusive, se você for olhar no DSM-5, Manual Estatístico e Diagnóstico e Intedição da Sociedade Agricana de Psiquiatria, chama pica. Sim, pica. Esse é o nome, gente, eu não vou mentir, é porque eu tenho que dar aula, mas enfim, pode achar engraçado ou não, mas enfim, o que que é essa definição? Quem deu esse nome em português, acho que não tinha muita noção das coisas, muita malícia, mas enfim. Se você não sabe a malícia, melhor não ficar sabendo. Mas o que é que é a definição? É pessoas que comem, principalmente crianças, né? Substâncias não nutritivas, então a pessoa fica comendo tijolo, pedaço parede de plástico, tudo que não é nutritivo. Fica comendo compulsivamente, assim, vai comendo, papapá, papapá. E é inapropriado para idade, o desenvolvimento, não é um nenenzinho que qualquer coisa coloca na boca. Não, é uma criança que já está até entendida e começa a fazer isso por no mínimo um mês, e aí é sabão, isso e aquilo. E quando papel, tijolo, terra, sabão, pode estar associado ao transforme no espectro do autismo, ou pode também estar associado ao deficiente intelectual, mas nem sempre. É só uma definição do que é a pica, a picachu. Coloquei para ficar menos tenso. Picachu. Tá bom. Ruminação, gente, ruminação, tipo da vaca de ruminar. Ruminar, lembra lá, quando a gente estudar a biologia, que a vaca tem o estômago, segundo o estômago, que ela rumina, e ela volta para a boca e fica mastigando, ela engole de novo, vai para o segundo estômago, tem uma vibe dessa lá. E a ruminação é mais ou menos isso. A pessoa, a criança ou adulta, ela dá, às vezes, um refluxo, volta aquele bolo, né, alimentar, e a pessoa mastiga aquilo tudo de novo. Engole. Ai, que nojo. É, mas é o que acontece, isso se chama ruminação. E ele pode ser remastigado, deglutido, às vezes a pessoa cospe. Mas isso aí, gente, geralmente não tem problema gastrointestinal para ser chamado desse transtorno de ruminação, porque se for tipo um refluxo, a pessoa, pô, dá aquela ruptação assim e rumina, aí é porque está com problema gastrointestinal. Aqui, a pessoa, ela meio que força e gosta, ou tem um prazer, mesmo que inconsciente, ela fica regurgitando, mastigando, engolindo. Só que isso tudo a gente vai ver, é muito difícil separar se a pessoa tem ou não algum problema gastrointestinal, certo? Aí vamos ver aqui agora. Vamos lá. Ah, não apareceu aqui a imagem. Mas tá bom. O transtorno alimentar restritivo, gente, está sem imagem aqui, mas o que que acontece? É, quando a pessoa, o que que é o transtorno restritivo alimentar? É quando a pessoa não quer comer. Simplesmente ela restringe. Ela não está com anorexia no sentido de, ai, quero ficar magra. Não, ela só não quer comer. Sabe aquela criança que, de repente, dá birra e não quer comer? Ela está com um transtorno alimentar restritivo, evitativo. Não é porque ela quer ficar magra, porque ela quer ser a Gisele da passarela, não quer ser uma índio lá, desfilar, etc. Ela só não quer comer, ela evita certas comidas em determinados locais, ou ambientes, ou determinados alimentos em si. Então, não é com o objetivo de emagrecimento. Já a anorexia nervosa, sim, a pessoa quer ficar com IMC baixo, e ela está com IMC baixo. Tá aquela menina que tá com IMC 13, 14, 15, tá quase um esqueleto ambulante, se não tiver morta, quase. E a pessoa acha que tá gorda, e ela tem um comportamento totalmente restritivo. Come, assim, uma folha de alface por dia, e acha que tá gorda, e fica olhando o espelho o tempo inteiro, e se vê como um elefante. E aí, por exemplo, essa menina aí da foto, ela pega e vê assim, nossa, não fechei aqui, olha, aqui tem uma gordurinha aqui do lado, meu Deus, tô gorda, socorro. Aí ela tem uma perturbação em relação ao peso, ao corpo, medo, desesperado por engordar. Então, ela não faz nada pra poder engordar. É mais comum em mulheres, mas é bem comum em homens também, e também em homens gays, né? Então, tipo, é bastante, eu tenho alguns pacientes gays que têm anorexia. Obviamente, gente, que aqui não é nada de preconceito. É o contrário, homens, inclusive, até trans, que têm essa postura de se verem mais como um corpo feminino, que querem ser esguidos, mais magros e tal. Mas a pessoa, ela quer ser magra, sabe? Ela quer ser magra, mas quer ser um palito, não é ser magra só, apenas. E diferente, gente, ela pode ter, inclusive, essa pessoa, purgação, no sentido de provocar vômito, né? De provocar, tomar laxante, etc e tal. Só que a diferença da bulimia, muito grande, que é pra vocês saberem isso aqui, inclusive, ficar até em prova de residência. Anorexia, gente, o IMC está o quê? Baixo, assim, abaixo do normal. Então, além dessa pessoa ter todas essas coisas de restringir alimento, pode ser uma anorexia que restringe comida, ou ela purga, mas o IMC está muito abaixo do normal. Agora, a bulimia nervosa já é o contrário. A pessoa está com o IMC normal, ou pode estar até acima do normal. E a pessoa também tem a compulsão alimentar. O que é compulsão? Gente, já definindo que vai ter lá pra frente a compulsão. A pessoa come de forma compulsiva mesmo, assim, ó. Ela não está com fome. Ela come, 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 come. Sem estar com fome, vai dando um desconforto, inclusive, com uma sensação de perda de controle. Não é só porque, hum, que delícia. Não. Ela vai sentindo uma perda de controle. É tipo, nossa, eu nem estou com fome, meu Deus do céu. Não, mas vou comer mais. Até que a pessoa sente uma certa culpa, depois dessa perda de controle. E pode ou não ter purgação. Purgação é provocar o vômito. Inclusive, tem o sinal do vômito, né? Que a pessoa fica enfiando o dedo e fere o dedo, assim. Mas, nem sempre. A maioria, não a maioria, mas grande parte não purga. Não purga pelo vômito ou não. Mas ela sente desconforto. Ela come demais. Ela sente essa falta de controle. Depois, ela sente culpada por ter comido tanto. Purgando ou não. Pra ser bulimia, só basta ter essa compulsão. E a compulsão alimentar, então, como eu falei, gente. A pessoa fica comendo, 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 comendo. Sem ter esse filtro, né? De achar que já está no exagero. E a pessoa fica se culpando demais. E depois, pode ou não purgar. Que se purgar, vira bulimia. Senão, é só compulsão alimentar. Certo? Então, gente. A gente tem, resumidamente, esses principais transtornos alimentares. Então, a gente tem... Isso aqui são os principais, tá, gente? Tem a tal da pica lá, que é comer coisas não nutritivas. A gente tem a ruminação aqui, principalmente em crianças, mas em adultos também. De voltar a comida e ficar remoendo aquilo ali, remastigando. A gente tem transtorno alimentar restritivo, evitativo, que a pessoa não quer comer mais nada. E não para emagrecer, ela só não quer comer. Tem a anorexia, que é muito comum pessoas que querem ser magrelas, modelos, etc. E tal, alimentado por essa cultura da magreza atual. O IMC está abaixo do normal, para diferenciar, tá? Para ser bem didático, porque a repetição leva a gente a aprender. Nossa, já falou isso. Eu sei, mas é para você não esquecer. E a bulimia nervosa, que é também parecido, que além de compulsão alimentar, a pessoa tem a purgação. Ela purga. Pode ser, inclusive, por vômito, pode ser por atividade física. Então, tem gente que tem a ortorexia, que malha sete horas seguidas para querer queimar todas as calorias que comeu um McDonald's que tinha 600 calorias, sei lá. Aí acontece isso. Então, é uma forma de purgação. Não é só laxante ou vômito, não. É claro, gente, que tudo na vida é equilíbrio, né? A atividade física é saudável, mas tudo dentro do equilíbrio. E a compulsão, que é bastante frequente, nem sempre acompanhada de purgação, não sendo bulimia. É só a compulsão. Esses são os principais transtornos alimentares. Aí eu vou deixar agora... É uma aula curta, como falei, para vocês. Aberto para vocês entrarem agora em contato para ver se querem mandar perguntas. E assim, gente, antes disso, só falar. Tipo, transtorno alimentar, de regra, não é sempre, mas em geral, é mais regra a pessoa ter transtorno psiquiátrico, algum outro transtorno, sabe? Tipo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, TDAH, do que não ter nada. Então, às vezes, ele só vem como uma coisa a mais. E o psiquiatra, o clínico, a pessoa que for avaliar o paciente, ela tem que investigar, muitas vezes, ativamente. Porque, às vezes, o paciente, inclusive, tem vergonha de falar que ele come demais, que ele come em excesso, que ele come sem controle, que ele está comendo, sentindo culpa, que ele quer emagrecer, que ele está purgando, provocando vômito. E isso pode ser extremamente maléfico para a pessoa, inclusive, assim, da pessoa provocar vômitos, por exemplo, ela ter déficit vitamínico, desequilíbrio com ácido básico, então é muito tenso. Então, assim, você conversar com o paciente, você tem problema com alimentação, como é que está o seu apetite? Você está comendo muito, etc, tal? Aí, a partir daí, você vai perguntando e vê se a pessoa tem algum prejuízo. E aí, pode abrir para a pessoa conversar com você. Certo? Porque é uma coisa muito comum, gente. Não só em bipolar, ansioso e tal, mas quando você trata a causa base, muitas vezes você melhora o problema alimentar. Mas só para abrir essa janela aí, para vocês lembrarem de pesquisar outras comorbidades, ok? Alguém quer mandar alguma pergunta? A gente tem algumas perguntas aqui, Thalita, eu vou começar a colocar, tá? Ah, tá, ok. Tá dando para ver? Deixa eu ver. Se não, eu leio para você. Deixa eu tirar o... Aí. Você mandou no chat? Não, tá aqui na tela, mas eu vou... Ah, tá, agora eu ouvi, tá nos comentários aqui. Acho que tá nos comentários. Aí, para responder um por um aqui? É, eu vou falando para você, acho que fica mais fácil. Tá, tudo bem. A primeira é, anorexia é sempre associada ao transtorno desmórfico corporal? Olha, sempre é uma palavra forte, né? Como a gente brinca assim, la médecin et l'amour, né? É, mas geralmente sim, porque quando você vai fazer, por exemplo, exames assim, corporais, exames não, assim, testes psicológicos mesmo, de você pegar uma pessoa que tem anorexia, aí você pega e faz assim... Sabe aquela coisa quando você tem uma pessoa que morre, aí você passa o giz em volta, assim, para ver o tamanho do corpo? Às vezes a gente faz isso e fala para a pessoa desenhar. Não necessariamente o psiquiatra, talvez o psicólogo, mas aí a pessoa desenha o corpo dela, tipo, muito mais gordo, assim. Aí pega e fala assim, ó, qual o tamanho que você acha que você passaria entre essas duas cadeiras? A pessoa põe um espaço gigante. E, por exemplo, uma paciente minha, ela, que tem anorexia, ela é muito, muito magra, já desmaiou, inclusive, por falta de alimentação, por, provável, por glicemia. Aí, eu falei para ela assim, mas qual que é o seu exemplo de magreza? Magreza, me mostra, quem você gostaria de ser? Aí ela me mostrou uma menina lá do Google, que, gente, ela era bem mais magra que a menina. Mas você sabe que ela não se percebe mais magra? Então, quase 100%, não são todos, mas assim, quase sempre a pessoa, ela tem esse transtorno esmórfico corporal mesmo. Por isso que ela, ela se olha no espelho e ela fala, ah, eu tô gorda, tô gorda, tô gorda. E já não tá gorda, não tá, não tá. Só que ela se acha ultra, mega, obesa. A próxima. Existem outras formas de purgação além do vômito? Sim. Várias outras, então, assim, não é para ensinar a ninguém que quer purgar, tá, gente? Mas para vocês, obviamente, conhecerem como médicos, futuros médicos. Então, assim, tem a forma de usar laxantes, né, que também é horrível, que o seu intestino só aprende a funcionar a partir de laxantes. Tem a forma de, da vigorexia, de treinar excessivamente, né, fazer exercício físico em excesso, que também é uma forma de purgação. E algumas outras formas, mas essas são as principais. A vigorexia seria também um tipo de transtorno alimentar ou seria desmórfico? Pode ser as duas coisas, igual eu falei, pode ser para purgar que a pessoa, nossa, comeu uma pizza, tinha 500 calorias, meu Deus. Aí malha o dia inteirinho, que tem que queimar mil calorias, porque além de queimar os 500, quer queimar mais 500. Vamos supor, mas também pode ser no desmórfico, no sentido do tipo, ai, eu tenho que ser magra e a pessoa já tá magra, já tá musculosa, tá com quase 0% de gordura. Claro que isso é quase impossível, né, gente, eu tô zoando, mas assim, a pessoa fica assim, achando lindo, tá só pele e osso, postando nas redes sociais, uuuh, que maravilhoso, olha minhas veias aparecendo, só tem veia, eu tenho veia e pele e osso, olha que lindo. Aí todo mundo assim, gente, é um esqueleto. Então, tem curioso aqui, passa, né. O tratamento dos transtornos alimentares é medicamentoso também? Caso assim, quais medicamentos são mais usados? Sim, também é medicamentoso. Claro que, assim, se a gente for pensar em transtorno alimentar de origem psicológica, vamos dizer assim, o principal é a terapia cognitivo-comportamental, porque muda o seu jeito de pensar sobre a comida e como ela te faz, porque não é só fome, a pessoa faz isso de forma compulsiva e etc. Mas, a gente tem alguns tratamentos pra compulsão, no caso, né, então, assim, a gente usa topiramato, a gente usa o venvance, que é a lis desanfectamina, mas não é pra todo mundo, tá, gente? Por exemplo, o venvance, se você for bipolar, você não pode. Se você for ansioso, muitas vezes não pode. Não é que não pode, mas tem que ser avaliado, porque às vezes precisa de um estabilizador de humor, eu tenho que tratar a ansiedade primeiro, então, para de querer usar, tipo uma subutramina da vida, então, que também é aprovada. Então, pra perda de peso é uma coisa, agora, compulsão alimentar é outra coisa. E compulsão é um transtorno que você não tem controle do que você tá comendo, você tá, tipo, ah, comendo sem a sensação de controle. Obesidade, muitas vezes, é por maus hábitos. A pessoa não tem, você pergunta pra pessoa, você tem sensação que tá comendo sem controle? Não, eu como que eu gosto, eu como besteira mesmo, eu gosto. E não tô nem aí, não sinto culpa, não sinto perda de controle, e isso é obesidade. São maus hábitos, que aí, pra você, se a pessoa quiser tomar um remédio pra tirar o apetite, talvez vai ter que ser por outra via. E também tem que ter toda a reeducação alimentar. Reeducação, né, então, não é só no sentido de compulsão, mas no caso da psiquiatria, a gente trabalha com a compulsão, que pode ou não ter obesidade. Então, a gente, tem muita gente que é magra ou normal de peso e sofre com compulsão. Então, o tratamento vai ser diferente de acordo com a causa da pessoa. Na compulsão alimentar, pode ter predileção por algum alimento, por exemplo, doce ou salgado? Sim, pode sim, é mais comum por doce. A pessoa geralmente refere, ai, nossa, como lata de leite condensado, pega uma caixa de chocolate, come inteiro, uma sentada, é bem mais comum por doce. Come um macarrão inteiro, uma latada de arroz, uma panela de arroz, mas também é comum por sal, igual eu falei, lasanha, geralmente carboidrato. A compulsão é raríssima, a pessoa que tem compulsão, assim, nossa, eu fiquei comendo vários ovos sem parar, uma coisa assim, só de proteína. É bem mais comum por carboidrato, tanto doce quanto salgado. Mais doce. E assim, Tálita, como que a gente consegue diferenciar se a pessoa realmente tem compulsão ou não? Porque hoje em dia, com essas dietas restritivas, acaba que a pessoa se restringe por muito tempo e aí ela para, sei lá, um mês depois e fica compulsionando, mas não chega a ser um transtorno. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, assim, ó, depende do contexto. Vai que a pessoa tá dois dias sem comer um arroz. Ai, quero ficar magra, quero ser a Gisele, quero ser mãe, ajuda, sei lá o quê. Quero ser magra, quero ser as mulheres que usam chip da beleza e fica 0% de gordura aí na zoeira, tá, gente? Enfim. Gente, esse tipo de pessoa que fica dois, três dias sem comer quase nada de carboidrato, obviamente o corpo uma hora vai pedir carboidrato. carboidrato, ele vai, tipo, ter compulsão entre aços, mas não é porque você tem compulsão alimentar, é porque seu corpo tá pedindo energia, porque senão você vai morrer, você vai ter doença, você vai passar mal. Então, assim, seu corpo uma hora, você, nossa, comi um treco, um teto, um macarrão, mas é porque tinha três dias e você não comia. Então, isso é diferente. A compulsão alimentar é você passar vários dias por muito tempo, independente se você tá fazendo dieta ou não, de ficar até nessa compulsão, de comer, 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 e, nossa, ai, eu não tô com fome, mas, ai, eu tô ficando chique, tô passando mal, mas sem nada não. Sensação de perda de controle. Sensação de perda de controle. E comer mais do que a maioria das pessoas come em determinado período de tempo, com essa sensação de perda de controle, depois sentir essa culpa, sabe? Então, você come mais do que a maioria das pessoas come. Então, não é só comer normal, você come até mais, com essa velocidade, a sensação de perda de controle. Para uma pessoa que tem compulsão de anos, quais seriam a melhor forma de lidar? Cortar os alimentos aos poucos? O que ajudaria para que essa compulsão diminua? Olha, acho que isso tem que ser bastante individualizado, sabe? Assim, é, porque uma pessoa que tem compulsão alimentar tem muitos anos, igual eu falei, geralmente a comorbidade com outro transtorno é a regra. Então, tem que ver se você, não sei, não tô falando você que fez a pergunta, pode ser outra pessoa, mas assim, se tem a pessoa, né, no caso, tem um transtorno de ansiedade, uma depressão, se ela é bipolar, se ela tem alguma outra coisa, então, assim, ó, tem que ser uma consulta mesmo, completa, para eu descartar vários transtornos e ver se você encaixa em algum, para eu descartar e tratar outras coisas, porque geralmente a gente não é só passar uma dieta, tipo, corta doce, não é uma receita mágica, nada é mágico, gente. Claro que para emagrecer, gente, acho que vocês já, a esponja, devem saber disso. Para perder peso, a gente tem o quê? Que ingerir menos caloria do que gasta. Isso aí é, isso aí é o básico, isso é óbvio. Então, todas as dietas que surgem, a dieta da proteína, a dieta cetônica, a dieta do jejum intermitente, gente, todas, 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 não se enganem, pode estudar, assim, as pessoas mais tops que existem do mundo. Gente, medicina é uma coisa simples, você vai emagrecer em termos de calorias se você consumir menos do que você gasta. Então, se você mesmo sem fazer atividade física, se você consumir pouca caloria, você vai emagrecer. Não necessariamente isso vai ser saudável, mas em questão de perda de peso, quer dizer, né? Quando iniciamos o tratamento medicamentoso para anorexia? Então, pensando em anorexia, se você já pensar que é anorexia mesmo, que a MC está abaixo do normal, acho que já deve iniciar. Então, assim, só que é um tratamento muito difícil, é muito difícil mesmo, porque muitas vezes a pessoa não está disposta a tratar, na maioria das vezes, infelizmente, tipo assim, a pessoa não acha que ela está gorda ou magra, no caso, né? Ela quer enganar o médico, então, às vezes ela vai com um moletom, ela coloca pedra, ela veste duas camisas, ela sabe o peso, ela sabe quanto tem tantas calorias da maçã. Gente, é um transtorno muito difícil de tratar e a pessoa não se vê como doente. Ela fala, porque vocês não sabem o padrão de beleza diferente, eu quero ser uma bailarina, magvinha, linda, maravilhosa. E ela não se vê como magra, ela é magra, mas ela não se enxerga assim. E aí, muitas vezes, ela vai emagrecendo, 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 até desmaiar, passar mal e ter que ser internada de uma forma que é muito triste. É uma das doenças, tirando, lógico, suicídio, que a pessoa mais morre em psiquiatria e anorexia, porque é muito difícil de tratar. Não tô falando que é impossível, mas é difícil, infelizmente. Mas tem tratamento, mas é uma labuta, sabe? Como identificar um paciente com transtorno alimentar, assim, no início, quando não tem tantos sinais físicos, assim, ou, sei lá, que não tá num quadro mais avançado? Eu acho que o importante é você sempre perguntar ativamente pra pessoa, sabe, assim, olha, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Como que é a sua alimentação? O que que você come, geralmente? Aí você vai perguntando pra pessoa, você come o que no café da manhã? E no almoço? E no jantar? Você tem medo de engordar? Você tá sacias com o seu corpo? Qual que é o seu peso? Qual que é a sua altura? Aí você vai meio que vendo o geral da pessoa, e a partir daí, você vai vendo o padrão da pessoa e vai vendo que talvez tem alguma coisinha ali. Então, talvez a pessoa fala, não, porque eu só como uma maçã, porque é muito calórico, né? Às vezes, uma coisinha ou outra que a pessoa te fala, você já vai pegando e você vê o valor calórico, mais ou menos, do dia que a pessoa come, você já vê que tá muito baixo, é um sinal de alerta pra você já observar aquela pessoa, sabe? Então, acho que é claro que muitas vezes a pessoa com transtorno alimentar só chega pela família, a família que viu que não tá normal, ou quando a pessoa tá sofrendo muito, porque muitas vezes as pessoas anorexas, etc., elas não vão procurar ajuda por si própria. Geralmente, é a família que vai. A bupropiona é bem indicada nesses casos de compulsão, sem alteração significativa do peso? Olha, a bupropiona, ela é sim indicada pra redução de apetite, em alguns casos pra redução de peso, mas nem sempre. Eu já usei várias vezes pra pessoas, pra perder peso, e foi um pouco frustrante. Então, assim, não é uma coisa assim, batata, 100%, não. Não é um significado, assim, não é estatificamente tão significante assim, né? Ela pode sim dar perda de apetite, perda de fome e levar a perda de peso, mas nem sempre. Tanto que, pra quem quer tomar só pra emagrecer, tem que tomar cuidado, inclusive, porque tem muito bipolar que vai tomar bupropiona, e o bipolar geralmente ativa demais com a bupropiona, sabe? Aí a pessoa fica elétrica, acelerada, fica sem dormir, fica irritada, isso não é legal. Uma pessoa pode desenvolver transtorno alimentar devido ao uso de algum tipo de medicamento? Então, geralmente, se ela tomou algum remédio, pode sim desenvolver transtorno alimentar. Vários remédios, inclusive psiquiatras, ou não. Falando da psiquiatria aqui, ó. Se a pessoa tomar vários antipsicóticos, ou lanzapina, risperidona, depacol, né? Divalpa de sol e tal, 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 vários podem dar, não é sempre. Pelo contrário, às vezes a pessoa faz modular o humor e para de comer em excesso. Aí, às vezes, ela não só para de engordar, quando não engorda ou até emagrece. Mas, sim, alguns remédios podem, às vezes, corticoide, né? Alguns remédios podem, sim, levar a algum transtorno alimentar no sentido de compulsão alimentar, de comer em excesso, de excesso de fome. Mas, o tratamento psiquiátrico, em geral, depende muito do remédio, gente. Depende também se a pessoa já está tendo ou não, transtorno alimentar. Tem que avaliar tudo antes e depois, né? Para ver se foi do remédio ou não. A clomipramina pode aumentar o apetite, engordar? Yes. Pode sim. Pode acontecer. É um efeito colateral comum. Tanto que, por ser tricíclico, não é uma das primeiras escolhas, na maioria dos casos. Mas é ganha peso, dá boca seca, perde o intestino, pode dar alteração no eletrocardiograma. Pode acontecer, sim. Não é sempre, mas pode. Acho que é isso, então, professora. Ok. Algum outro dúvida, algum outro comentário? O pessoal não mandou mais? Acho que são só essas mesmas dúvidas. Tá bom, gente. Então, obrigada. Obrigada a você pela disponibilidade. Por tudo. Estamos aí, aproveitem para descansar, refletir, estudar mais sobre o tema, porque com certeza, independente da área que vocês vão estar, esse tema vai estar sempre presente na vida de vocês. Obrigada, professora. E até o próximo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, antes da gente começar os sorteios, queria agradecer mais uma vez pela presença de todo mundo. A gente tentou escolher alguns assuntos que a gente não vê na faculdade, a gente que já rodou em psiquiatria, são coisas que a gente realmente não tem nenhum contato, então a gente quis mostrar um pouquinho para vocês esses assuntos, né, também são coisas que a gente vai abordando ao longo do ano todo na liga, são realmente temas que a gente não vê, tanto na nossa vida acadêmica, mas que na prática a gente vai com certeza se deparar com esses pacientes, né, essas pessoas. Então a gente vai abrir o checkout agora, fiquem atentos e não esqueçam de preencher. Tem um formulário também que a gente precisa que vocês preencham, que é um formulário que dá um feedback sobre a aula e tudo mais, eu queria muito pedir que vocês preencham, a gente vai mandar lá no grupo e reforçar. E a gente vai começar os sorteios aqui, vou colocar a Camila e vou ir ajudando ela, tá? Boa noite, gente, a gente vai começar os sorteios agora. Antes eu vou só compartilhar a tela aqui. A gente vai começar sorteando dois vales de açaí, do açaí bold. Quem ganhou foi a Maria Vitória Mori. A gente vai começar os sorteios aqui, do açaí, 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 do açaí. A gente vai começar os sorteios aqui, do açaí, do açaí, do açaí, do açaí, do açaí, do açaí. A gente vai começar os sorteios aqui. A gente vai começar os sorteios aqui, do açaí. Acho que pode sortear de novo. Tá bom, vou sortear de novo. Ela não foi sorteada ontem, não? Camille, não. Não, foi não, né? Ah, ela apareceu, hein? Beleza, agora a gente vai sortear um kit do hospital oftalmológico aqui de Anápolis. Ana Clara Costa Ribeiro. Gente, a gente tá deixando uns dois minutinhos só. Então, assim, se vocês não aparecerem, a gente vai sortear de novo. A gente vai ficar aqui até amanhã. Tá? 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 Tchau. Tchau? Tchau. 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 Obrigado. Já pode sortear de novo, Letícia? Aí, pode? Pode? Beleza. Larissa Rebeca. Larissa Rebeca. Larissa Rebeca. Larissa Rebeca. Não, gente, eu estou contando no celular aqui, dois minutos. Ah, Larissa apareceu. Deu tempo. Agora, a gente vai fazer o voucher de 50 reais da Lúdia Teliê. Gente, isso é perfeito. Eu queria. Eu também queria. Ai, ai. Ai. Entendi. Sâmela Carvalho. Ela apareceu, hein? Agora a gente vai sortear um perfume feminino da Bibles. E cole. Só sorteia mulher. Não. 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 Eu acho que pode sortirá de novo, né? Pode, agora pode. Lídia Rodrigues. 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 O que você acha? Ana Laura Naves Apareceu Agora o último sorteio É o cupom de desconto da MADAR Ana Laura Apareceu Apareceu também Então é isso, pessoal Terminamos Para os interessados em fazer a prova A gente vai criar um grupo e enviar o link agora Lá no grupo da aula inaugural E também deixar lá no nosso Instagram O link para participar A gente vai mandar todas as informações Dato, horário, local, os materiais para estudar E é isso Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite Obrigado Deixo